E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal trazendo escravos. School and Bones aqui, a sua beta aberta e hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Recentemente eu trouxe o início da beta, mostrando todo o começo como é que vai ser, né? E de lá pra cá eu acabei chegando já no level máximo, que é o da beta, que é, quer ver? Acho que se não me engano é bandoleiro, isso é bandoleiro, é o nível máximo. Com esse level máximo, liberou pra mim vir aqui no carpinteiro naval pra criar os navios, né? Esse navio aqui, o bombardeiro, por enquanto se não me engano ele é o melhor navio que tem. Você pode ter, ó, que ele tem arma na proa, nos costados, na polpa e um auxiliar no meio. Além dele ter quatro espaços de mobília pra você colocar pra melhorar as coisas. Eu já peguei o projeto dele, é lá em cima, eu tenho que ir lá comprar o projeto dele pra poder construir ele. Então vamos fazer isso, vamos correr lá no nosso navio. E eu vou fazer uma viagem rápida. Até lá, até lá, chegando lá eu volto com vocês, beleza? Aí, ó, tamo chegando aqui na base. É aqui onde a gente pode encontrar o cara que vai vender pra nós o engrama. Aqui, ó, Telok. Vamos desembarcar. O que é que seria o chefe? Vamos lá naquele vendedor. Opa, tipo uma base aqui também, que da hora. Deixa eu ver, vamos ver esse ambulante. Espera aí, vamos aproveitar que já estamos aqui, ó, vamos. Vamos conversar aqui. Tá bom, vambora. Ai, caramba, perdão. Meu nome é Melati. Além disso, meu passarinho me disse que você é um bom parceiro. Certo, chega de formalidades. Agora somos melhores amigos. Tá. Compre e venda. Não tem nada. Olha aí, vai dar um casco. Da hora. Eu vou aceitar pra depois fazer. Tá. Especiarias de Melati. Depois eu faço isso aqui. Bom. Mas tem o forte pressentimento que você vai gostar. Os serviços. Nossa, esse aqui vai dar 13. Tá, pega. Deixa eu... Vamos procurar. Não é pra cá. Refinaria. Vamos pra lá, então. Pra aquele lado lá. Carpinteiro, a rio naval. Opa, tem uma carga, carta aqui. Vamos pegar. Aqui. Aí, ó. Pronto. Temos agora. Vamos lá. Agora a gente pode... Construir. Ó. Esses são o material. A gente vai ter a tábua de pau-ferro. Lingote de aço. Rame fino. Goma lasca. E sali tribu. É isso mesmo? Ó. Tem aqui. Tem pra cá. Então, vamos recolher todo esse material aí. E a hora que eu tiver esse material, eu volto aqui com vocês. Rapidão. Pronto, galera. Conseguimos. Recuperei. Fiz todos. Os materiais necessários pra nós construir o navio novo. Consegui a tábua, o lingote, o rame, a goma, o salitre. Tô com a prata suficiente. Olha, falar pra vocês. Eu fiz. Nessa parte com o segundo navio. Aquele que a gente pega. Aquele primeiro, né? Que a gente pega depois daquele barquinho. Que foi com esse colisor. Aqui, o Bedar, né? Falar pra vocês. Lá pra cima. Onde eu capturei. O material puro aqui nessa região. Passei um pouco de sufoco pra pegar. Porque são tudo level 8, level 9, 10. Teve um que apenas um tiro de morteiro já destruiu meu barco. Então, foi um pouco complicado. Mas eu consegui recuperar todos os materiais. Então, vamos construir ele aqui. Olha lá. Olha ele aí. Ele vai ter espaço pra 4 armas e pra 4 mobília. Vamos fabricar ele. Olha ele aí, ó. Vamos ver tudo pra ele, é lógico. Tá ótimo. Agora eu vou correr lá. Vamos correr lá pra dar... Uma personalizada nele. Eu acho que é aquele ali, ó. Gerenciar navio. Armas. Vamos lá. Tem essa balista. Vamos pôr esse bombardeiro. Dos lados. Esse. Ou melhor. Torpedo é muito forte. Atrás. Colombeiro. Ah, o morteiro aqui. E aqui é esse, ó. Pronto, ó. Já estamos com o navio level 5 quase pra 6. Blindagem. Opa, já passamos pro level 6. Já estamos quase no 7. E agora a mobília. Vai deixar ele mais... Forte, ó. Pera aí. Estamos fazendo o nosso nome, né? E aí. 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 Acabou ficando o navio, né? Eu coloquei. Dá pra você melhorar as armas e tudo mais. Eu ainda vou ter que correr atrás dos projetos pra melhorar ele, né? Mas ele tá quase... Ele é um nível 6, quase nível 7. Quase, quase, quase. Tem as mobília que eu coloquei nele, pá. Você só pode ter uma roxa, eu tenho três, então só pode equipar uma, não é uma pro slot, é uma no total, então você tem que escolher qual que você quer pôr, qual que vai ser a vantagem, aí você vai lendo as vantagens das suas outras mobílias pra ver se melhora. Olha, se vale a pena ou não pra você colocar, beleza? Coloquei, coloquei, acabei colocando também essa estética nele, os cosméticos aqui, ó. Ele tá dessa cor, mas desse jeito no navio. Vamos usar o arpa com ele, né? Ah, vamos usar o arpa com ele, pra testar, pra ver ele em alto mar. Olha. Vamos testar. Vamos. Velocidade máxima, 14 nós. E aí, ó. Aqui. Do lado. Atrás. Atrás. Vamos testar ele. Foi. Se você atirar de cima com uma certa, ó lá, ali embaixo, ó, tem os alvos, o tanto que você... Se eu testar o fio morteiro pra vocês verem. Vamos. Morteiro. Foi. Prepararam os finalizadores. É agora ou nunca. A vitória e aos espônios. Vamos mandar pra dentro. Ele ainda vai na verdade. É fácil de corromper. Aqui, ó. Bom, é isso aí, galera. Foi um vídeo apenas mostrando como pegar, onde você encontra o engrama, né? O projeto pra você fazer este navio. Que, por enquanto, se eu não me engano, no beta, nesse beta aberto, eu acho que é o melhor navio que você pode conseguir pra você ter. As armas, claro que você vai melhorar, vai fazer um engrama, você pode ter armas bem melhores do que essas que eu estou no momento. Mas... A questão do beta aberto agora é o melhor que você pode ter no momento. Então, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like pra fortalecer o canal. Se inscreva, caso ainda não sejam inscritos. E ative o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhum conteúdo, beleza? É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Fui.